Música Olá pessoal, tudo bem? Eu estava mexendo aqui nos meus instrumentos e lembrei de uma música muito legal que nós vamos cantar hoje, chama-se A Loja do Mestre André. Quem tiver instrumento em casa pode nos acompanhar também. Vamos lá? Um, dois, três, quatro... Foi na Loja do Mestre André que eu comprei meu pianinho, Plim, 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 meu pianinho. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Foi na Loja do Mestre André que eu comprei meu violão, Dan, 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 meu violão, Plim, 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 meu pianinho. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Foi na Loja do Mestre André que eu comprei minha flautinha, Flá, 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 minha flautinha. Dan, 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 meu violão, Plim, 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 meu pianinho. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Foi na Loja do Mestre André que eu comprei meu trianglinho. Trim, 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 meu trianglinho. Flá, 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 minha flautinha. Dan, 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 meu violão, Plim, 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 meu pianinho. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Foi na Loja do Mestre André que eu comprei meu chucalinho. Chique, 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 meu chucalinho. Trim, 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 meu trianglinho. Flá, 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 minha flautinha. Dan, 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 meu violão, Plim, 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 meu pianinho. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, foi na Loja do Mestre André. Foi na Loja do Mestre André que eu comprei meu tamborzinho. Tom, 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 meu tamborzinho. Chique, 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 meu chucalinho. Trim, 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 meu trianglinho. Flá, 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 minha flautinha. Dan, 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 meu violão, Plim, 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 meu pianinho. Ai olé, ai olé, fui na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, fui na Loja do Mestre André. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André E até a próxima, pessoal! Sous-titrage Société Radio-Canada